A Prefeitura de São João Batista do Glória e a Coordenadoria Regional de Defesa Civil realizaram uma campanha para alertar empreendedores de turismo no município sobre o risco de cabeça d'água causada pelo aumento rápido e repentino do nível de um rio corrente ou cheio devido a chuvas nas cabeceiras ou em trechos mais altos de seu percurso. O Diretor de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, CompDEC, Bruno Brito se reuniu com o coordenador do órgão estadual sediado em Poços de Caldas, Sargento Vander e visitaram pontos turísticos mais conhecidos e frequentados na zona rural. Nos pontos turísticos, pousadas e estabelecimentos foram instalados banners de alerta sobre os riscos de cabeças d'água nos períodos de chuva. De acordo com o diretor do CompDEC, a ação é focada na prevenção de acidentes e, dessa forma, elevar cada vez mais o nome de São João Batista do Glória, conhecida como a Cidade das Cachoeiras. Além dos banners, eles também solicitaram aos responsáveis pelos atrativos turísticos do Glória que utilizem qualquer tipo de aviso ao menor sinal de chover forte. Os principais pontos turísticos visitados foram o Cascata Eco Park, Canyons, Paraíso Perdido, Cachoeiras do Filó e Capetinga, além das regiões dos Canteiros, Palmeiras e Fumal, onde há várias pousadas.